Casluco e o Denis DJ Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Joguei ali já todo mundo pega, vambora combinar Cê vai naquela ali, que eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado Eu falei pai, Denis DJ, Lucas, louco, enxame, avião Se organizar, vai ficar bom, hein Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega, vambora combinar Eu vou naquela ali, cê vai nessa aqui de cá Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Duas gatinhas, já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega, vambora combinar Cê vai naquela ali, que eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa